Ô galera, Ergue o Boné. Ergue o Boné, fala aí ver o seu rosto. Agora é a mulher, não viu? Ó, tem que ir o Boné. Ergue o Boné. Galera, tenta. Galera, tenta. Segura. Ó, rebolada. Ó os irmãos. Ó os seus irmãos vendo você dançar lá. Ó lá, Galo. Vai dançar. Ô Galo, ô Galo. Ô Galo, tira o Boné. Joga ele pra lá. Fala, Ging e praxe. Morera, com movimento. Pode ser a vitória. Morera, é uma porra. Não deixa que ele fique bebendo. Risque de pás. Não está aqui sem amar.